Chega para o gol, defendeu o goleiro, voltou para Dudu, bola bateu no zagueiro, para o gol! Do Palmeiras! Deiverson! Deiverson! Na esquerda, Dudu apanha o rebote depois da falta com o veneno do Biscarpa. O goleiro solta, aqui na esquerda, Dudu apanha para o gol, o goleiro faz uma grande defesa. Deiverson chega com o saqueiro, está dividido ali, cabeça escora para o fundo do gol! Abre o placar do jogo do estádio no Palmeiras da Itália. Deiverson! Deiverson! Deiverson, camisa 19, é bola na rede! Bola na rede! Camisa 16, o Deiverson! Palmeiras marca o primeiro gol do jogo! Aos 20 minutos do primeiro tempo, sobrou para você, Coleirão Vieira! Agora, no Futebol Globo, no rádio! Palmeiras! Deiverson, Palmeiras 1, 0... Aqui Dudu, dominou na meia, Dudu, pro gol! 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 Palmeiras! Sabe quem faz aqui no Palestra Itália? Palmeiras! Sabe quem faz? Dudu! Dudu! Arrancada rápida no Fábio das Pé, na viga direita, Dudu! Pegou com a liberdade, ajeitou-me quando chegou na linha de frente, na grande área, solta a bomba! Bola passa alta, à esquerda do goleiro, balança! Rede de Júlio Barranquinha! Dudu! Dudu! Sabe quem faz no Palestra Itália? Sabe quem? Dudu! Dudu, camisa 7, é bola na rede! Bola na rede! O Palmeiras marca o segundo gol, fica folgado no placar agora, neste jogo da Copa Libertadores da América! Palestra Itália sobrou para você, goleirão Vieira! Dez minutos, trinta segundos agora, segundo tempo de jogo no placar da CBN Rádio Clube! Palmeiras! Dois! Júlio Barranquinha! Zero! Atenção, lá vai Palmeiras, Iorra Domina, meteu pra Dudu, calcalhar pra Iorra, gol, aberto! Pro gol! Gol do Palmeiras! Palmeiras! Iorra! Menino Iorra entra agora pra fazer, pra marcar o terceiro gol do Palmeiras! Que tabelinha! Dudu! Toque bonito no comando pra Iorra, na tabela completada! Iorra rola pro fundo do gol, com gol aberto! A linda marca do pênalti pra rede, balança a rede do Júlio Barranquinha! Tabelinha, tabelinha do Dudu, volta num toque de letra! Iorra confere, aproveita bem! Terceiro gol do Palmeiras, 44 minutos do segundo tempo de jogo! Libertadores! Olha o verde aí, subindo da classificação! Iorra, camisando número 28, é bola na rede! Palmeiras! Bola na rede, final cinco do jogo, 45 agora! Sobrou pra você, goleirão Vieira! No placar da CBN Rádio Globo! Palmeiras! Três! Júnior Barranquilla! Zero!